Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja 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 Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja E aí E aí E aí